Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa terceira parte, a nossa terceira aula de hoje de arquitetura e manutenção de computadores. E hoje nós estamos falando sobre as ordens de serviço. Esse documento aí que com certeza não vai sair mais da cabeça de vocês, que ele é importante. E aí também quando vocês forem consumidores, quando vocês forem clientes, vocês também já fiquem ligados de solicitarem a ordem de serviço de vocês, para vocês também ficarem resguardados com relação a valores, ao serviço que será realizado para vocês. Então essa informação é boa para os dois lados, tanto para você que um dia vai fornecer serviço e também para você que está solicitando um serviço para alguém, ok? Então vamos dar continuidade, galerinha, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E aí pessoal, essas informações aos clientes aqui é de extrema importância, tá? informações do cliente, porque com elas a gente já conversou que você tem informação essencial para você gerar o seu documento, para enviar esse documento para o teu cliente. Olha aqui, quem é que está aparecendo? O nosso colega e-mail, tá? Não mande só pelo WhatsApp não, pelo amor de Deus. Mande pelo e-mail, tá? Não se esqueça de pegar o telefone da criatura, ok? Pegue também o CPF dela, porque vai que tem aí pessoas pessoas com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome, com a mesma máquina e aí você vai ter dor de cabeça. Então também é importante que você tenha os documentos essenciais. Esses dados são importantes para que você possa entrar em contato com o cliente na hora que for necessário, tá bom? O equipamento deixado para o conserto ou avaliação deve ser descrito detalhadamente, para você não ter dor de cabeça, para você não ter imprevistos aí no futuro, tá bom? Anote aí os seguintes dados. O tipo do notebook, ou PC, ou monitor, etc. Também a marca, a marca da máquina é importante também, porque dependendo da máquina, você vai precisar ter determinados programas para instalar nessa máquina. Hoje em dia está tudo muito fácil, mas antigamente os sistemas operacionais, eles não identificavam automaticamente os drives, tá bom? Então você precisava saber o modelo do computador, modelo da máquina, o tipo da máquina, para baixar exatamente o drive para instalar determinado componente do computador. Isso aí que dá uma dor de cabeça. Hoje em dia, como por exemplo o Windows, quando você instala o Windows, alguns, né, eles já identificam, ah, são esses drives que precisam ser baixados. Aí ele baixa automaticamente. Mas pode ser que você pegue uma máquina um pouquinho mais antiga e que você precisa fazer, né, essa instalação aí dos drives dependendo do tipo de máquina. E este computadorzinho bem aqui, ó, esse tipo de marca bem aqui, ó, é que dá dor de cabeça para a gente, né? Os computadores da Apple, porque nós sabemos, tá? A gente precisa ficar ciente de que as máquinas da Apple, elas têm um sistema operacional próprio, tá bom? Eles se acham, têm um sistema operacional próprio, softwares próprios, tá bom? Você precisa instalar lá em uma lojinha específica desse sistema operacional, ok? Então, você precisa ficar ciente. Se é um computador da Apple, você precisa ficar ciente que você tem esse material aí na sua empresa para prestar assistência técnica para esse tipo de máquina. Outro ponto, né, o número de série. Normalmente, essa informação é encontrada na etiqueta localizada na traseira do notebook ou ainda na caixa da máquina. Vocês se lembram que a gente conversou sobre a importância, né, de não utilizar sistemas operacionais piratas, certo? Algumas máquinas, quando, algumas máquinas que você compra, que você comprou no caso software, o sistema operacional, se der algum problema, você tem aí o número de série daquele sistema operacional que você pagou para reinstaurar, né, para instalar ele novamente. Então, normalmente, esse tipo de informação, quando o notebook é novo, ele vem mostrando na parte de trás do notebook e quando você compra, você recebe também um código, tá? Backup solicitado. Essa informação é a que é importante, porque se o teu cliente é um tipo de cliente que ele não pode perder nenhuma informação daquela máquina, que ele fala, pelo amor de Deus, né, você pode demorar o tempo que for necessário, mas consiga todos os meus arquivos, não perca nenhum arquivo, porque todos eles são importantes. Então, deixe claro que aquela máquina vai ser necessário um backup. Várias empresas cobram, tá bom, por esses backups. Então, ó, a formatação tem direito a um backup de 50 gigas de forma gratuita. Acima de 50 gigas, nós cobramos uma taxa, certo? Algumas empresas fazem isso também, tá bom? De acordo aí com a realidade da manutenção da máquina. Prazos, né, garantias e outros dados importantes. Aqui, pessoal, é importante você sempre deixar claro para o cliente os prazos que serão praticados, tá? Informe aí, no caso, o número máximo de dias. Dei também uma data prevista para a entrega do material, tá? Outro ponto importante que precisa estar em orçamento, são os dados de acesso, caso o equipamento seja protegido por Sênia. Então, imagine que você recebeu uma máquina que o objetivo não é a formatação. É só a instalação, por exemplo, de algum material. A máquina está ligando normalmente, você só precisa instalar os drives da máquina. E essa máquina tem login em Sênia. Então, quando a pessoa que for receber o computador, ela precisa fazer esse tipo de pergunta para o cliente. A máquina tem login em Sênia? Peça, tá bom? Principalmente o do administrador. Informe também a garantia do serviço. Não espere o teu cliente ficar te perturbando se o teu serviço tem garantia, não. Já se antecipe, fala, olha, o nosso serviço tem um diferencial, nós temos a garantia do nosso serviço, certo? Até mesmo porque todo serviço prestado, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito, tá bom? Ele tem direito de pelo menos uma garantia mínima de 90 dias, tá? Três meses aí, depois, após o serviço. E aí, como enviar o orçamento para o cliente? Eu já falei com você, já dei até spoiler, né? É importante que você envie, pessoal, por e-mail. Pode enviar pelo WhatsApp? Pode, mas também envie por e-mail. O e-mail é a ferramenta responsável, né? É o local apropriado para ser enviado informações importantes para o teu cliente, tá? Assim, ele terá fácil acesso ao documento e isso evita problemas causados pela perda da folha. Tem muita gente que só entrega orçamento em papel, é impresso ou, às vezes, escrito de caneta. Faça isso não. Você pode até entregar rapidinho para o cliente, mas peça os dados dele, até uma forma de você reter os dados do cliente, né? E você envia o documento de uma forma mais organizada. Evite fazer orçamento na mão, tá bom? Não gera tanta credibilidade, não. Problemas como caligrafia e siglas inlegíveis podem atrapalhar bastante a realização do serviço. Vai que a criatura que recebeu o cliente tem aquele tipo de caligrafia que nem ela sabe entender o que ela escreveu, né? Aí a pessoa, o técnico lá de dentro, que pegou a máquina e pegou um papelzinho com as descrições, não entendeu foi nada, é culpa de quem, né? É culpa de quem não organizou o sistema de padronização da ordem de serviço, tá bom? Por isso que eu falo para vocês lá da planilha. Rapidinho você faz uma planilha. Com essa atividade, normalmente, pessoal, na área de manutenção de computadores e TI, com essa atividade é possível precaver imprevistos, tá? Em máquinas e permitir que toda a estrutura de uma empresa continue fluindo normalmente. Isso aqui está sendo reportado à manutenção preventiva, tá? Lembrando a vocês aí a importância da prevenção, da manutenção preventiva. Quando há manutenção de computadores em uma organização, ela reflete positivamente na performance e no desenvolvimento de toda a equipe. Não ache aí que o pessoal de TI não é importante não, viu? O pessoal de TI é muito importante para uma empresa funcionar corretamente. Já imaginaram todas as máquinas darem defeito? E olha que a probabilidade é a tal da lei de Murphy, né? Tudo que pode acontecer, vai acontecer. Então, a probabilidade demora para dar problema. Mas quando uma começa a dar problema, parece que tudinho fica com inveja. As máquinas todas ficam com inveja da outra que deu problema e começam a dar problema também. E aí é na escadinha, né? É um seguido da outra. Então, pessoal, para não ter esse problema, uma boa equipe de TI faz toda a diferença dentro de uma empresa, certo? No que se diz aí a respeito à manutenção de software? Em Global K, você aí como técnico de informática que gosta, que se identifica mais com essa parte de manutenção mesmo, tá? Com a parte de manutenção, tanto de software quanto de hardware. Algumas aqui, alguns serviços que podem estar sendo prestados. Limpar arquivos temporários. Eita, tem muita máquina que para de funcionar e fala, ah, eu vim formatar minha máquina que o meu computador não está funcionando. Às vezes, uma limpeza de arquivos temporários, uma desfragmentação de disco, certo? Organizar os documentos nos locais corretos. Isso faz toda a diferença, tá bom? O histórico, às vezes, de navegação, que você navega no seu celular mesmo, há milhares e milhares e milhares de anos, e nunca fez uma limpeza aí do histórico, né? De arquivos temporários no teu computador ou no teu celular e depois não entende nem por que que tu não consegue colocar um Google. Fazer uma pesquisa no Google. É por conta desses arquivos temporários. Atualizar o antivírus e o sistema operacional. A gente já conversou sobre isso. Antivírus é um programa que precisa estar sempre atualizado, porque é ele que protege a tua máquina, principalmente na hora da navegação na internet. A instalação de softwares no teu computador, no teu celular. Softwares maliciosos que podem estar sendo instalados na tua máquina e tu nem identifica isso. Então, quem te ajuda com isso é o antivírus. E aí, pessoal, todo o sistema operacional, de tempo em tempo, ele precisa ser atualizado. Agora, é o seguinte, se você tem um piratão, né? Se você tem um sistema operacional piratão, um dos problemas que você terá é justamente no momento de você fazer a atualização do sistema operacional, né? Que quando o sistema operacional atualiza, gera aí a tela preta, né? A tela preta ou a tela azul, depende do sistema operacional, fica a tela preta ou a tela azul, onde foi identificado que o software, por exemplo, não era compatível, né? Não era aí original, por exemplo. Então, isso pode acontecer também. Então, ter muita atenção com sistemas operacionais piratas, tá? Na hora da atualização do sistema. Identificar falhas e quais são as suas origens, também é uma outra atividade que o técnico de TI pode estar desenvolvendo. Substituir componentes quando necessário. Às vezes, pessoal, o problema pode ser resolvido simplesmente com a troca de uma memória RAM. Não precisa comprar uma máquina inteira nova, não, tá? Às vezes, a solução do problema pode ser feita com a troca de um cabo. O computador está toda hora desligando. Pode ser que seja o cabo de força que esteja aí folgado, né? Ou que deu defeito. Pode ser. Então, simplesmente com uma troquinha simples, você resolve o problema. Mas, para isso, você precisa identificar as falhas e as origens, tá? Para poder, por exemplo, fazer uma troca simples de componentes. Avaliar quais peças não estão com bom desempenho. A gente também consegue identificar. Vixe, cheguei aqui no setor e eu percebi que esse computador aqui está esquentando demais. Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Então, turma, o técnico pode olhar assim. Ah, estou percebendo que, no caso, o cooler, né? O ventiladorzinho, o cooler, não está funcionando. Eu preciso dar uma olhada. Ó, pessoal, estou percebendo aqui que essa máquina, o cooler não está funcionando. Eu vou precisar pegar a máquina para analisar o que está acontecendo. Porque, se não for corrigido, a máquina pode superaquecer e pode dar defeito em outros componentes. Então, ter muita atenção, né? De quais as peças não estão com um bom desempenho, por exemplo. E desinstalar os softwares que não são usados. Turma, isso daqui, ó. Isso daqui é uma das coisas que o pessoal de TI mais faz dentro das empresas. Eu já dei até o exemplo para vocês. Quando eu fui menor aprendiz de uma empresa, no tempo que eu estava fazendo... No tempo do ensino médio, quando eu estava também estudando no técnico de informática, eu comecei a trabalhar numa empresa. E lá, o TI de lá, ele monitorava tanto, 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 certo? Nada. A gente não fazia nada sem ele saber. Não dava. Porque ele tinha controle de tudo que acontecia nas máquinas mesmo. Eu nunca me esqueço. Quando eu alterei o plano de fundo do computador. O plano de fundo do computador. Tinha um plano de fundo com a tela da empresa, com a logo da empresa. Eu mudei para outra tela de fundo. Eu mudando e eu recebendo a ligação. Ele falando, olha, você não tem autorização para modificar o plano de fundo do computador. Imagina instalar um programa nesta máquina. Deus que me defenda. Por que que, às vezes, tem empresas que precisam ter esse controle gigantesco? Porque, pessoal, às vezes, aquela máquina que você está usando tem informações muito valiosas para a empresa. E que o TI não pode correr o risco de um menor aprendiz, como no meu caso, que eu era antigamente, instalar um programa que não deveria, ou mexer em pastas que não deveria e causar a perca de algum material, por exemplo. Então, a segurança da informação dentro de uma empresa, ela também é responsabilidade do profissional de TI daquele lugar. Ele não é só responsável por tirar e colocar cabo e limpar computador, não. Ele também é responsável por assegurar que aquelas informações estarão bem protegidas. E aí, colocando os meninos, né, os meninos da informática que chegaram agora na empresa também no lugar. Viu? Então, também é o nosso papel de ter essa atenção. E, principalmente, nessa parte aqui de instalação de software, tem gente que entra na internet e aí tem aquele site, clique aqui. Você pode clicar em tudo, menos naquele lugar, aqueles botões, né, gigantes, né, que ficam piscando. Clique aqui. Aquilo ali é uma bomba de vírus. E aí não sabe depois por que o computador para de funcionar. Tá bom? Vai entrar num blog, por exemplo, para fazer uma pesquisa sobre um assunto que você precisa ler. No caso de vocês que estão fazendo aí o projeto de aprendizagem interdisciplinar, né? Falando sobre os painéis socioeconômicos da região de vocês. Aí imaginem aí que vocês estão entrando no site para fazer uma pesquisa. Tem um blog bem interessante. Tem lá o documento, aí tem várias páginas de vídeo, né? Não clique naquilo ali, não. Continue só lendo o seu texto, tá bom? Porque aquilo ali, se você clicar, vai para outra aba para você instalar um outro programa. Aí é complicação para você, tá bom? Então, ter bastante atenção nessas páginazinhas que tem na internet, né, loucas para encher os nossos computadores, né, com softwares maliciosos. Já essa manutenção de hardware, ela envolve o quê? A limpeza do cooler e a verificação da sua rotação, como eu expliquei para vocês. Remover corretamente a poeira das máquinas. A gente não remove a poeira de uma máquina, né, soprando não, pelo amor de Deus, viu? Normalmente a gente utiliza um pincelzinho. Esse pincel não é o pincel usado para tudo. Ele é específico para limpar as máquinas. Ele não pode ter nenhum tipo de líquido. Tem que ser sequinho, tá bom? Tem que ter atenção, usar corretamente. Muita gente, depois de fazer essa limpeza com esse pincel, para tirar o resto de poeira, quem tem pode utilizar um aspirador de pó, que facilita também. Mas quem não tem, utiliza um secador. Pode acontecer? Pode, tá bom? Outro ponto, reorganizar e encaixar corretamente os cabos internos. Se você tem dificuldade de decorar, onde determinado cabo fica, porque no início a gente tem essas dúvidas e isso é extremamente normal, tire foto, grave um vídeo, tá bom? Onde é que fica determinado cabo. Isso te garante que você não vai colocar os cabos num local incorreto. E também te garante que quando você termine de fazer a manutenção da máquina, fiquem sobrando um monte de peça do lado de fora, né? Do computador. Porque isso acontece, tá? Trocar pasta térmica do processador. Vixe, isso aqui eu não preciso nem discutir com vocês, né? Isso aqui é algo... Isso aqui é um... É obrigatório. Todo mundo que for fazer manutenção de computador, pelo amor de Deus, tenha atenção. Então, nessa pasta térmica vinha aqui deste processador, que a gente já conversou, que o processador é uma das criaturas que mais trabalham aí dentro de uma máquina. E ele não pode superaquecer, tá bom? Ele não pode aquecer. Por isso que tem um ventilador dedicado só para ele dentro da máquina, tá? Então, a pasta térmica, ela ajuda com que isso não aconteça. E aí, também nós temos a manutenção de computadores presencial versus remota. E essa remota aqui, ela não é de agora, não, tá? Essa remota aqui existe há muitos e muitos e muitos anos. Já há muito tempo já existe, viu? No tempo aí que eu estava entrando também na área da informática, eu já vi o pessoal do TI das empresas que eu trabalhava como menor aprendiz, já fazendo isso aqui. Eu achava fantástico, eu achava uma mágica. Não tinha nem noção como era que funcionava aquela ali. Depois que a gente vai aprendendo, né? Então, é algo bem legal porque é um software que você instala nas duas máquinas. Tanto na máquina do técnico, quanto na máquina que for realizar a manutenção. E a pessoa, de forma à distância, ela tem controle da máquina. A máquina só precisa estar ligada, tá bom? E ele consegue fazer a instalação de softwares, fazer a limpeza do sistema de navegação do computador, fazer a atualização do sistema operacional. Então, a manutenção remota provavelmente contará com o técnico que irá acessar a máquina de onde ele está. E também, pessoal, existem softwares que podem ser instalados na máquina para identificar se os componentes físicos estão funcionando corretamente. Então, a Dell, a empresa Dell, ela tem esse sistema de manutenção das máquinas bem interessante. Que antes deles enviarem um técnico para a sua casa, ou pedirem para você mandar o computador para assistência técnica, ele pede para você instalar um software. E esse software vai analisar todos os componentes físicos dentro de uma máquina. E aquele software já consegue identificar quais possíveis problemas possam estar acontecendo na memória, no processador, em vários e vários outros componentes, tá? É algo bem legal também. Já a manutenção presencial, normalmente o técnico vai até você, ou você vai até o técnico, né? E ele resolve em um local específico. Algumas manutenções, elas podem ser resolvidas remotamente, né? Como? Quais são? Quais são as manutenções que podem ser feitas de forma remota? A instalação e a configuração de softwares, backups, configuração de e-mails e restauração de computadores. Aí você pode perguntar, configuração de e-mail? Sim, tá? Tem muitas empresas que nem todo mundo de uma empresa pessoal tem controle, tem domínio de várias configurações, não, tá? Tem gente que não sabe fazer configuração de e-mail, que não sabe criar conta de e-mail, e que o TI também, em muitos casos, ele pode ser chamado para fazer esse tipo de atividade. Criar e-mail, por exemplo, dos novos colaboradores da empresa. Essa, quando você tem um e-mail organizacional, essa é uma das atividades que o TI faz, tá? Outro ponto, né? Já as manutenções que exigem a presença de um técnico são, normalmente, a limpeza do hardware, que não dá para ser feita, né? A limpeza da poeira de forma remota, tem que ser presencial. A configuração da rede de Wi-Fi, né? Que, no caso, é a configuração do roteador, por exemplo. É a troca de peças e outros componentes. E a configuração da rede de computadores. Esses são alguns dos serviços que precisam ser feitos de forma presencial, tá bom? E, às vezes, vou até voltar aqui, rapidinho. E, às vezes, alguma dessas ações podem ser feitas de forma remota, entre aspas. Quando o técnico, ele está de forma remota, passando todas as orientações de como fazer determinada ação para quem estiver de forma presencial. Então, fala, olha, eu vou te orientar como é que você vai fazer essa manutenção, tá bom? Então, pegue aí o seu computador, né? Ou então, liga aí o Wi-Fi, né? Liga aí o roteador. Entre aí na sua máquina e acesse esse site. Nesse site, você vai conseguir verificar essas especificações da tua rede. Então, o técnico pode ir dando várias orientações de como aquela pessoa que está de forma presencial, como é que ela pode estar fazendo essa manutenção, né? Essa organização. Isso também pode acontecer. É algo também comum de acontecer. E aí, turma, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que podem acontecer se as empresas simplesmente fecharem os olhos para a necessidade de uma manutenção corretiva, né? A corretiva normalmente sempre vai ser feita. Mas a preventiva, tá bom? Olha aí, o que pode acontecer? O dano e a perda de equipamentos. Que isso daqui vai gerar algo que as empresas não gostam, que é custos adicionais. Se a empresa comprou uma máquina, já imaginaram? A empresa comprou uma máquina carérrima, né? Caríssima. Precisou tirar o dinheiro do bolso para investir em uma máquina nova. E aí a máquina, por falta de um cronograma da equipe de TI, não passou por uma verificação, né? Acabou dando defeito. Não funciona mais. Olha o problema. Olha o problemão. A empresa vai precisar fazer um novo investimento. Ao invés de simplesmente fazer uma manutenção corretiva. Uma manutenção, no caso, preventiva, tá? Prejuízos. Isso aqui é o dano dos equipamentos. E o prejuízo à produtividade e eficiência da operação? Se uma máquina que estava funcionando parou de funcionar, alguém também parou de trabalhar. Tá? Alguém parou de trabalhar de alguma forma. Isso é comum. Ah, o servidor caiu. O servidor caiu. Quando eu falo caiu, é que não está funcionando. Deu um problema no servidor. É comum todo mundo que está guardando informação naquele servidor ter que parar de trabalhar. Ei, tem que parar aí. O servidor parou. Ninguém está conseguindo mais acessar nada do sistema da empresa. Isso acontece demais. Então, olha a quantidade de pessoas da equipe. Que irão parar de produzir, irão parar de trabalhar porque uma máquina parou de funcionar. Olha aí. Olha o problemão para a empresa. Risco de perda de dados. Risco de perda de dados. Isso daqui é um grande problema. Tem empresas que investem pesado em sistemas de armazenamento, em servidores, para não ter o perigo de perder os dados. E já imaginaram esse servidor dar um pane e a galerinha do TI não ter feito o backup desse servidor? Olha a dor de cabeça que não vai ter. Gastos com despesas não planejadas. É isso que acontece quando isso aqui não é feito. Quando acontece isso daqui. Danos e perda de equipamento. Tá bom? E aí, pessoal. Problemas frequentes em equipamentos de informática. Aqui eu estou descrevendo alguns desses componentes até para ajudar vocês a organizarem melhor uma ordem de serviço. Então, galerinha, na hora de praticar da aula de hoje, nós vamos começar a nossa hora de praticar, o nosso foco será a identificação de recursos que precisam ser colocados na ordem de serviço. É o que nós já estamos fazendo na aula, mas o objetivo é a gente identificar quais são os principais pontos que precisam estar em uma ordem de serviço. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha aqui uma das coisas que você precisa ficar ligado na hora de criar uma ordem de serviço ou na hora de fazer qualquer tipo de manutenção dentro de uma empresa. O computador está ficando muito quente. É um ponto de atenção. Negação de acesso à máquina. Disco rígido cheio. RAM que não aguenta mais o processamento daquele computador. Está usando mais memória do que deveria ou a memória do computador já não suporta mais. Precisa trocar. Invasão de malware, né? No caso, são softwares maliciosos que prejudicam o funcionamento das máquinas. Tela congelada. Sistema operacional antigo demais. Os novos softwares estão atualizados e o sistema operacional não está. Não está funcionando mais nada. Esse também é um problema. Barulhos normalmente em geral. Especificamente no cooler, no ventilador das máquinas. Incapacidade de enviar e receber e-mails. Normalmente a caixa de e-mail está cheia, cheia de propaganda. E aí não sabe por que o e-mail não recebe nem envia mais nenhuma informação. O computador não liga mais, por exemplo. Esse é um outro ponto também que acontece. E aí entenda os tipos de manutenção. A gente já falou das manutenções preventivas e corretivas. A ordem de serviço do trabalho. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um outro ponto que a gente precisa ficar muito atento com relação à ordem de serviço. É como uma ordem de serviço pode impactar na segurança do trabalho. A relação entre a ordem do serviço e a segurança do trabalho tem origem legal. Pois esse documento é um instrumento que direciona os funcionários. Qual deve ser a sua função e o que eles devem realizar dentro de uma empresa. De modo que, além dos processos corretos a serem realizados, ele também deve verificar quais são as precauções que cada ação deve existir. Às vezes, o colaborador de uma empresa precisa ter atenção em um ponto específico do serviço que pode gerar algum problema. E aí, quando ele se assegura, ele tem menos chance de cometer um acidente de trabalho, por exemplo. E aí, turminha, eu quero que vocês me ajudem a observar essa ordem de serviço que eu trouxe para vocês. Que essa ordem de serviço aqui é uma ordem de serviço no modelo já de manutenção de computadores, de uma empresa que trabalha com a parte da informática. Aqui, turma, normalmente, a gente coloca a logo da empresa. Aqui no início, coloca-se o quê? Coloca-se as informações da empresa, como o nome da empresa, o endereço, o e-mail que o cliente pode estar entrando em contato. Os telefones, mais de um, tá bom? É importante. A hora que essa ordem de serviço foi gerada, a data que ela foi emitida. Lembrando que é um documento. Olha aí, pessoal, o cliente, o endereço do cliente, o CPF do cliente, tá? E aí, turma, olhando essa ordem de serviço, vocês conseguem identificar alguma informação que esteja faltando? A gente consegue analisar aí alguma informação que provavelmente deveria estar e não está nessa ordem de serviço? O que essa ordem de serviço poderia ser melhorada? Qual a informação que eu poderia estar adicionando? Tá bom? Aqui tem o equipamento, aqui tem os acessórios que foram deixados, que é o cabo de força, mais o mouse e o teclado. Aqui está falando o modelo, que é um Celeron 1.5. Está falando aqui a marca do computador, que é o Dell. E o que é o legal, ele ainda até colocou aqui, especificou a série do computador, que é o número que fica debaixo da máquina, tá? Olha aqui, está mostrando o problema relatado, não liga. Poderia ter melhorado essa descrição? Poderia, tá? Colocar mais informações, porque não liga como? Como assim não liga, né? Serviço executado, foi a troca da fonte, né? Garantia aí de 90 dias. Olha aqui o que foi colocado nas observações, nada, né? Nada foi colocado nas observações. Aqui está informando qual foi o técnico que realizou esse serviço. Qual é a situação que está o serviço, no caso, entrega direto para o cliente. A data da entrega e a hora, né? Da entrega. Aqui está faltando o visto, certo? O visto aí do cliente, por exemplo. Aqui está mostrando o valor que foi cobrado nas peças, provavelmente na troca de peça, 60 reais. O valor aí da mão de obra, o valor do desconto, que foi dado, provavelmente foi realizado o pagamento à vista, né? Para ter gerado aí um bom desconto. Olha aí, tem outro material aqui, ó, que é um outro tipo de ordem de serviço, tá? Essa ordem de serviço aqui é como se fosse, no caso, uma relação de ordens de serviço. Aqui já é um documento que, por exemplo, imagine que o gerente chegou, o gerente da empresa e peça. Eu quero que você gere aí o relatório de todas as ordens de serviço realizadas no mês de junho, que é nesse caso, ó, no mês de junho. Aí vai gerar todos os clientes que foram atendidos. E quais foram os problemas, né? Quais foram os problemas aí que aconteceram, que foram resolvidos? E, além disso, também tem como verificar quanto que foi gasto em peça, né? Quanto que os clientes compraram em peças? Quanto que foi cobrado em todas essas ordens de serviço? Qual foi a soma aí do valor da mão de obra? Qual foi o valor do desconto que foi fornecido nesse mês? E qual foi o total de tudo que entrou aí na empresa nesse período? Então, estão vendo que a relação de informações de várias ordens de serviço trazem também informações para outros setores da empresa, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês já um software. Esse software aqui, ele é um software que foi criado especificamente para gerar ordens de serviço para alguma empresa, tá bom? E aí tem várias informações, como a nova ordem de serviço, cancelar a ordem de serviço, pesquisar as ordens de serviço que estão pendentes, pesquisar as OS que estão finalizadas, tá? O recibo da ordem de serviço, o relatório, provavelmente, para imprimir ou então enviar por e-mail para o cliente. Tudo isso aqui, pessoal, é muito importante. Aqui eu trouxe para vocês uma tela, uma tela para vocês observarem comigo. Aqui é uma tela de um software, tá bom? Aqui é uma tela de um software, que é justamente o software que cria ordens de serviço. Percebam todos os campos, né? Tem o número da ordem de serviço, tem o campo para a gente colocar a data, a hora, quem é o cliente, tá bom? Então, aqui eu coloco os valores, eu abasteço o meu sistema com as informações que eu preciso que sejam salvas, tá? Para isso é que serve um software desses. Aqui eu trouxe para vocês mais um modelo, modelo diferente de outro tipo de ordem de serviço que existe aí na internet, tá? Olha aí, Excel Soluções, né? A empresa Excel Soluções, por exemplo. Aqui nós temos os dados do cliente, esses dados são armazenados, a informação do produto, o relato do cliente. Essa ordem de serviço aqui, ela poderia ser melhorada, tá? Tá faltando aí alguns pontos, né? Aqui ele colocou o modelo do notebook e detalhes, máquina cor prata com marcas de uso e adesivo na tampa, tá bom? Mas tela, aí qual foi o relato do cliente? Que é a tela parcialmente obstruída por linhas verticais coloridas, por exemplo. Mas cadê a parte do técnico informando quais foram os problemas encontrados? Cadê o valor, né? Onde está o valor normalmente que será realizado do serviço? Onde é que está aí a parte da assinatura do cliente, por exemplo? Aí aqui, pessoal, é a outra parte de baixo. Olha aí. O diagnóstico, troca da tela de LED, garantia e observação de três meses. Agora que sim, tem o valor do serviço, o valor das peças. Esse orçamento, ele ainda não está tão completo. Ele precisaria ser melhorado. Quais foram as peças que foram trocadas? Aqui não está especificando. E é importante que o cliente saiba quais foram as peças individualmente, cada peça. O nome da peça, a quantidade e o valor unitário, o valor total. Tá bom? Aí coloca na ordem de serviço, 270 reais de peça, mas eu nem sei quais foram as peças. Não sei se foi a memória, não sei se foi o cabo de força, eu não sei se foi o cabo flat da tela. Eu nem sei se foi a tela do computador que foi trocado, porque aqui só colocou peças, né? Então, tem que especificar, tá bom? Especificar. Aqui, no caso, é o local para assinatura do cliente, tá? E aqui a assinatura do responsável técnico. Aí depende da empresa. Tem empresa que gosta de colocar aqui a pessoa que fez a organização do serviço, o técnico que fez o serviço. Outras empresas colocam aí a assinatura de quem está entregando a máquina. Aí vai depender da estrutura, tá bom? Aqui nós temos mais um modelo de ordem de serviço com o mesmo padrão, tá bom? Com o mesmo padrão. Só que aqui, na verdade, é um orçamento mais voltado para a venda de produtos, tá bom? Aqui está falando que foi vendida uma bota infantil, três unidades, tá? E aí tem o valor unitário, o valor total. Tem, no caso, um tênis infantil que foi comprado aí 15 unidades. E aí vai especificando, no caso, esse serviço de venda, tá bom? Então, essa aqui é uma outra forma de ordem de serviço. Aqui, no caso, com certeza, sem medo de ser feliz e sem medo de errar, essa planilha aqui, por exemplo, foi feita no Excel, tá? Essa planilha aqui foi feita no Excel. Ou em uma planilha eletrônica, essa ordem de serviço, tá? Então, aqui, pessoal, a gente consegue fazer a mesma estrutura. Informações da empresa, informações do cliente, o modelo do produto, a descrição de todos os produtos e serviços que serão realizados. E o mais legal, né? É porque nessas planilhas eletrônicas, a gente consegue fazer todos os cálculos de uma forma muito rápida e fácil, tá? Que dá para ser alterada aí automaticamente. Mudou, já altera o valor total, tá bom? É outra parte também extremamente importante nessas estruturas, tá? Outro ponto aí, galerinha. Nós temos aqui, no caso, outra parte que eu gosto muito das planilhas eletrônicas é que elas permitem com que a gente organizem as informações através de filtros, né? A gente chama de filtro pela ordem alfabética. A gente pode também organizar de acordo com o número de telefone, o endereço, a cidade, o tipo do atendimento. Então, a gente consegue também organizar as informações de diversas formas, tá bom? Então, aqui nós temos aí a continuação da ordem de serviço anterior e aqui tem algumas informações importantes para deixar bem claro para o cliente. Ao assinar o documento, você concorda com os termos descritos neste documento. Primeiro ponto, a forma de pagamento, que pode ser dinheiro, débito e crédito em até três vezes sem juros. Tá vendo? Aqui nessa ordem de serviço, em um pequeno campo, a empresa já está informando para o cliente quais são as formas de pagamento. Dessa forma, a empresa tem como se certificar e se assegurar de que o cliente tinha informação sobre quais seriam as formas de pagamento. E aí depois não dá para ele reclamar que não sabia, tá bom? É importante também que você oriente o cliente a ler o documento antes de assinar. É indispensável a via deste para a retirada do material. O serviço só será autorizado e executado após a assinatura do cliente. Olha aí. Após 20 dias, atos, após 20 dias, a execução do serviço, o cliente não retirar o componente irá para a venda. A garantia de peça e mão de obra são de 30 dias corridos. Então, aqui, nesses termos e condições, a empresa informa, dá várias informações para o seu cliente sobre algumas necessidades com relação ao serviço que será prestado. Aqui, pessoal, nessa ordem de serviço, ele está discriminando, descrevendo todos os produtos que, no caso, por exemplo, podem estar sendo vendidos para aquele cliente ou podem estar sendo substituídos. Vai depender aí de qual tipo de produto seja. Só que aqui, ele já está fazendo o cadastro dos produtos e serviços, já para ficar armazenado aí na empresa, tá bom? Então, se você já tem serviços com informações pré-definidas, como manutenção de computadores, é 100 reais. limpeza da máquina, 50 reais. Troca de tela ou serviço, 20 reais. Estou falando assim de uma forma bem aleatória, viu? É os preços que eu não tenho, de verdade, eu não tenho mais noção de preço desses produtos, porque vai depender também muito da região, né? E da oferta e da procura, certo? Então, pessoal, aqui, você já pode determinar, descrever, no caso, os possíveis valores já pré-estabelecidos de determinado serviço. Isso ajuda demais, tá? Na hora de organizar o teu material. E aí, pessoal, por que é importante que a gente tenha essa estrutura de organização? Ter um controle e organização de um ordem de serviço, né? Uma das grandes vantagens é utilizar as ordens de serviço no seu dia a dia como um controle. Um controle de como organizar a estrutura da empresa, né? As OSs, elas podem ser bastante detalhadas. Você consegue saber exatamente o que foi feito em cada serviço. Quanto foi cobrado, quais foram os equipamentos que foram utilizados, quais foram os materiais que foram instalados, tá? Tudo isso são informações importantes para o cliente. A ordem de serviço, ela também contribui para priorizar as tarefas e centralizar todas as informações indispensáveis aí na hora da realização de um serviço de maneira eficiente, tá? A gestão das OSs, pessoal, é bastante importante para agilizar esse fluxo. O fluxo de trabalho eficiente, aumentando aí, ó, a eficiência dos resultados. Então, se você tem uma ordem de serviço bem feita, você provavelmente terá melhores resultados na hora de entregar um serviço de qualidade para o teu cliente. A OSs também agiliza, dá agilidade nos processos. As OSs, né, elas trazem todas as informações que são necessárias para realizar um serviço, tá? De uma forma organizada, planejada, que de alguma forma deem um atendimento ao cliente da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, principalmente só porque você organizou o processo e aí tornou aquele processo mais ágil, né? O cliente recebe o seu produto da forma que ele desejava, no tempo hábil, né, no prazo correto. Além disso, pessoal, a OS, ela é um documento importante para alinhar a equipe e deixar todo mundo na mesma página, tá bom? A organização é um alinhamento dos resultados no processo ágil, que a gente já conversou sobre isso. E aí, pessoal, otimização da produtividade. A gente também já falou sobre isso, né? A necessidade de agilizar esses serviços. Tudo isso, pessoal, toda a ordem de serviço bem feita, bem organizada, ela aumenta a qualidade, aumenta a eficiência, diminui os custos para uma empresa, diminui os custos aí para o seu cliente também, tá? E de já, eu já conversei com vocês também sobre a importância da transparência. Ter informações transparentes entre a empresa e o cliente gera credibilidade para a empresa, tá? Então, o documento, ele traz a garantia para o cliente de que o serviço será prestado em um prazo determinado. Mostra confiança, dá confiança para o cliente, tá? As OS também, elas geram segurança, tanto para a empresa que presta o serviço, também quanto para o cliente que está recebendo o serviço, tá? Ele consegue identificar os riscos da execução do serviço, no sentido aí de evitar acidentes de trabalho, no caso, doenças ocupacionais, quando o processo de prestação de serviço é um processo que pode gerar, né? Acidentes de trabalho. Outro ponto, pessoal, a transparência e a segurança, elas fortalecem o relacionamento entre a empresa e os seus clientes. Então, maior transparência, o cliente fica mais seguro, né? Se sente mais seguro de receber aquele serviço, tá? E aí, pessoal, eu deixei para vocês esse link, tá bom? Quando vocês receberem esse material, eu também posso depois deixar lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, quando terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês também esse link. Quando vocês clicarem nesse link, vocês serão direcionados para essa página aqui, ó. Tá? Essa página aqui que mostra, vocês vão ter acesso a uma planilha, uma planilha de... uma planilha eletrônica. Pode ser... Você pode abrir tanto na planilha do Google quanto também no Excel. E aqui tem um modelo de uma ordem de serviço, tá? Aqui, lógico, você vai ter a possibilidade de alterar, de excluir algumas informações, de alterar as informações. Aqui você também vai conseguir mudar a cor, né? De acordo com a cor da logomarca da empresa. Aqui você pode trocar e colocar a logomarca da empresa aqui em cima. E aqui, pessoal, tem todos os campos. Todos os campos que são importantes. Desde, por exemplo, o nome da empresa. Coloque o nome da empresa completo, tá? Não só o nome fantasia, mas o nome completo da empresa. O CNPJ, que é como se fosse o CPF da empresa, né? Muitas empresas já têm seu CNPJ. Mas se você começou sua empresa agora, não criou ainda o registro da empresa, você normalmente aqui vai colocar as suas informações, tá bom? Então, aqui o nome, se você não tem uma empresa, se você faz no seu nome, então você vai colocar. Se fosse no meu caso, né? Como eu não tenho nenhuma empresa, o que era que eu ia colocar? Quem é que está prestando o serviço? É a Amanda da Silva Souza. Aí eu ia colocar o meu CPF, no caso. Aí eu ia colocar o meu endereço, ia colocar o meu telefone e o meu e-mail. Para quando o cliente receber essa ordem de serviço, ele saber onde é que ele pode, né? Entrar em contato comigo. Aqui, no caso, eu vou colocar o número da ordem de serviço. Se é a minha primeira ordem de serviço que eu estou fazendo, provavelmente eu posso criar um código de 01, né? Primeira ordem. Aqui, a data da emissão, se nós fôssemos criar uma ordem de serviço hoje, né? Seria 14 do 9 de 2022, tá? Normalmente, aí o prazo previsto para a manutenção dessa máquina, a gente poderia colocar aí, falando que a gente iria entregar essa máquina dia 20 do 9, por exemplo, tá? O status dessa máquina está como, né? Ela já foi analisada, o técnico já olhou essa máquina, já deu o orçamento inicial, então a gente coloca também o status. A pessoa responsável, imaginem aí que seja eu que fique responsável por essa máquina. Eu coloco, por exemplo, o nome da pessoa que vai ficar responsável pela máquina, tá bom? Aqui são todas as informações do cliente, tá bom? Então, não se confundir com a informação da empresa e a informação do cliente. Essa daqui, pessoal, como essa ordem de serviço era bem grande e eu queria que ela ficasse bem grandona para vocês visualizarem também os tópicos, essa aqui é uma página ainda, tá? Eu dividi uma página em várias partes para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Essa aqui fica debaixo da anterior. Aqui, turma, nós temos um tópico de diagnóstico. O diagnóstico atual, né? Qual foi os problemas que foram identificados, que precisam ser descritos, tá? O problema, a máquina não funciona, foi verificado que a tela da máquina está com problema, será necessário estar com problema no cabo flash da tela ou o cooler está com mau funcionamento, a memória RAM está com defeito. Então, tudo que for verificado de problema na máquina vai ser colocado, vai ser listado aqui, ó. Tudo vai ser listado aqui. E no outro lado, de uma forma organizada, esse problema eu coloco aqui do lado a solução que vai ser aplicada. Esse problema eu coloco no tópico do lado a descrição da solução que será aplicada para o cliente entender qual é o problema e o que ele vai fazer. Por exemplo, eu identifiquei que o cabo flash da tela do computador do notebook está com defeito. Então, ao lado, nós vamos colocar o quê? A troca do cabo flash, tá bom? Do cabo flash. A troca do cabo da tela, né? Que passa a informação da imagem para a tela. Sem esse cabo não estar funcionando corretamente, a tela provavelmente não vai ter uma boa imagem. Então, a gente discrimina aqui para o usuário, né? Para o cliente. Logo após, o registro da comprovação, né? Aqui você vai colocar uma fotinha. Você pode colocar uma foto da máquina, assim que você abriu a máquina, como ela estava, e a foto de como você está entregando a máquina para o cliente, certo? Aqui é uma forma de você registrar, de você aí ter uma segurança também, né? Do seu serviço, o que foi que foi feito. Demonstrar. Aqui também você pode colocar até as peças, a foto das peças com defeito. Do outro lado, você pode colocar as peças novas que você instalou. Aqui é um registro que você coloca. Tá bom, galerinha? Outro ponto, pessoal. Aí, demonstrando para vocês como é que a gente cria essa ordem de serviço. Descrição dos serviços prestados. Aqui eu coloco tudo. Formatação, né? Formatação da máquina. Qual é o valor da formatação? Tem um valor padrão, R$ 100. Limpeza, R$ 50. Troca da pasta térmica, R$ 20. Então, aqui eu vou descrever tudo, 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 tudo. Tá bom? Do serviço, tá? Serviço. Embaixo, eu coloco a descrição dos materiais utilizados. Então, imaginem aí que vocês, o TIT, precisaram gastar aí um tubo de pasta térmica. Imaginem que só se esse processador fosse gigantesco, né? Mas vai que acontece. Precisei gastar um tubo de pasta térmica. Então, eu coloco aí a descrição. Então, tudo que for utilizado, você coloca também a descrição na ordem de serviço para você ter informações corretas. Aqui eu coloco também os equipamentos utilizados, o valor, porque às vezes tem serviços, né? Imaginem também, aí eu posso colocar imagine que para você fazer a manutenção dessa máquina, você precisou alugar um material, um componente, um material que você não tinha. Você comunicou para o teu cliente, olha, eu vou precisar alugar uma máquina para resolver esse determinado problema, vai ter um custo adicional. Você autoriza? Aí ela fala, o cliente, né? Autorizo. Você pode colocar aqui especificando o aluguel da máquina, por exemplo, que você precisou para realizar a atividade, por exemplo, tá? E aqui embaixo nós temos profissionais e responsabilidades. Aqui você pode descrever quem ficou responsável por determinada coisa. Esse setor aqui, se eu fosse a responsável pelo TI ou de uma empresa que tivesse uma equipe, eu teria esse setor aqui para eu identificar a quantidade de atividades que foram feitas por determinado colaborador no mês. Então, por exemplo, no caso, o Gene Elson, por exemplo, o Gene Elson, ele realizou 30 manutenções nesse mês. Então, ele vai receber uma comissão referente à quantidade de máquinas que ele fez a manutenção, por exemplo. Então, de acordo com cada colaborador, se eu tiver essas informações, eu também posso comissionar os meus colaboradores, tá bom? De acordo com a quantidade de serviços que eles realizaram durante o mês. Então, a ordem de serviço, ela não serve somente para deixar mais claro as informações para o cliente. Elas também ajudam a ser um documento organizacional para a empresa, tá? Que mostra quanto que a empresa lucrou naquele mês, quanto que ela gastou com equipamento, quanto que ela precisa investir em novas peças. Tudo isso é importante, tá? Pessoal, eu vou deixar esse material disponível para vocês. Também tem um link aqui no material, tá bom? Turminha, a gente está encerrando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí